Mais um vídeo começando diretamente da Rehap, Shopping Passeio das Águas. Segundo dia aqui de evento, hoje é o último vídeo no caso, o último dia do evento. E eu quis mostrar pra vocês, primeiro porque eu comprei miniaturas aqui de novo. Depois eu vou fazer um vídeo de tudo que eu comprei aqui. Essa daqui foi uma das miniaturas que eu comprei aqui. A gente vai falar também o porquê que eu comprei essa miniatura. Quero mostrar que eles trocaram os carros com essa Mini C10. E além do que, eles fizeram um rodízio de expositores. Então todos que estão aqui hoje, não todos, mas uma grande maioria são novos. Que eu não mostrei no vídeo de ontem. Então faz o seguinte, gosta desse tipo de conteúdo, sempre do botão de curtir. Se inscreve nesse canal, assine no YouTube. Eu tenho um vídeo de carros em miniaturas, um canal de Hot Wheels. E eu tenho muito orgulho disso. Então vamos, roda o venta e vamos com o vídeo que eu mostrei pra vocês. Ó, ontem a casa da C10 já tinha colocado aquela C10 ali. Eu falo ontem pra quem assistiu o vídeo ontem. Mas aí, gente, olha isto daqui. Eu não conheço esse cara, mas tenho muita curiosidade de conhecer. Porque olha o que os caras fizeram. Os caras encurtaram. Mas na lateral, não. Na largura, cara. Olha essa C10. Que loucura, cara. Que projetinho top, velho. Bem na carretinha, cara. Que louco. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos falar de miniatura, porque é o que o nosso canal gosta. Evento patrocinado é ReHap, nossa parceira. A pista aí do pessoal aqui do GMC, clube de colecionadores de Goiás. O dia inteiro os caras trampando aí em prol do colecionismo. E vamos lá entrar no shopping e mostrar pra vocês mais um dia de evento. E detalhe, sabe o que eu esqueci de falar? O André, que é o organizador do evento, eu quero falar com ele se ele gostou ou não. Olha, esse cara tem backdrop, chique, né, velho? E também ele tem uma coleção top de miniaturas dentro da loja ReHap. E eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo. Então, bora mostrar as mesas e depois a gente vai lá pra loja do André. Continua assim aí, mano. Chegando aqui agora na mesa de um camarada que também faz umas customizações. Olha isso aqui, ó. Ford vs Ferrari. Lander Customs. Esse cara aqui, ele é meu amigo. Eu não conheci ele pessoalmente. Já me colocou em cada enroscada. Mas tá ele aí. E aí, mano? Tudo bem aí? Pra quem não conhece, Lander, expositor. Projeto 164. Projeto 164. E me colocou... E aí, Carlão? Carlos Alberto de Nóbrega aqui no evento. MTB. MTB. Não, ele apareceu no nosso vídeo aqui ontem. Ô, Carlão, você sabia que esse cara aqui me colocou como administrador num grupo que eu não tinha nem noção? Chega, modal já tá lá. Tá bem alta. Tá bem alta. Modal tá bem alta. Pô, posso mostrar a sua mesa aqui? Ó, tá bem alta. O Lander, ele é customizador. Ó, as paradas que o cara faz, velho. Gas Monkey. Coca-Cola. Lunais. Se você gostou de alguma coisa aí, chama ele lá. Lander Customs. Ô, olha essa T2 aqui. Ô, Lander, como que você fez esse kart aqui, cara? Esse kart aí é aquele que vem na... Na van? É. Caraca, você tirou, cortou? Tirou, cortou. Que legal, cara. E a motinha vem da onde? 3D, é a motinha. Motinha 3D. Isso. Top, hein? Quanto vale uma custom dessa daqui? R$150,00. Dessa daqui? R$150,00. E dessas do baú? R$180,00. R$180,00. Olha que louco, gente. Abre até o farolzinho. Isso aqui você usa T1 ou a Cucumbi? Cucumbi, a Cucumbi. Deixa eu ver. Você usa normalzinho. Normal. Essa aqui é custom original? É a custom. Mostra aí pra nós, ficou perfeito, hein? Até me enganou, hein, cara? Olha, ficou bem feito, hein? Quanto vale uma dessa? R$150,00. R$150,00 o cara compra uma customização. E esse Diorama aí? Esse Diorama é um amigo divino que fez pra mim. Divino? Conheço. Olha os cromados aqui, que legal. Ficou da Playboy, Ferrari. Isso aqui é do tiozinho que não veio hoje? Isso. Ele, você deixou aí pro parceiro você, né? As meninas do salão, top demais. As do evento que você que fez, né? Quem que produziu as miniaturas do evento? Foi o próprio Lander, né? A gente já mostrou já nos vídeos. Mas eu mudando. Tem mais uma ênfase. Vivi ontem, o Divino mostrou pra gente. Quem não assistiu o vídeo de ontem aqui no encontro, gente, vou deixar um card aqui em cima. Vocês podem assistir. Deixa eu ver mais o que você tem aí pra vender pra galera. Olha, o cara tem Hot Wheels Premium. Os preços aí do cara, aí. Tudo, né, gente? Tem o Opalão. E o Opalão, o pessoal gosta ou não? É, funciona. Sério? Vendeu já? Vendeu já. Aí sim, hein? O cara ali falou que trouxe 12, vendeu tudo, bicho. Aí sim, fico feliz, né, cara? Sou suspeito. Mas e aí? Já estamos aí, ó. Domingo. Quase acabando o evento. Foi da hora? Foi topíssimo, topíssimo. Vai voltar ano que vem? Com certeza, né? Você quer que eu volte ano que vem? Certeza, né? Vai pro Salmo de Acast também. Ah, é? Vamos ver. Você só fala, né? Carlão, e aí? E aí? Foi da hora o evento? Cara, só nada do treino de leite. Eu vou mostrar ali outra mesa agora. Do tal do Barba, né? Gente boa demais. Que dá cardão negra. Me falaram que na Re-Hap aqui do shopping, ó, o patrocinador do evento ali é Re-Hap, que dentro da Re-Hap dessa unidade tem uma bela coleção de miniaturas, é verdade? Perfeito. Você já viu? Já. Vou mostrar aqui pros caras, então. Perfeito. Bora lá, pessoal. Vamos ver a mesa do Barba e depois a coleção. Tô chegando aqui na mesa de um cara agora, famoso Barba. Fala, pessoal. Se apresenta aí pra quem não te conhece. Muito prazer. Eu sou o Rodrigo Barba falando com vocês aqui hoje, tendo o privilégio e o prazer de participar da terceira convenção de miniaturas colecionais realizada pela Re-Hap, Passeio das Águas. E hoje e ontem também com a presença do nosso grande amigo Murilo Janete. Isso aí, obrigado. O cara, esse cara é um artista. Esse cara foi um dos caras que melhor me recepcionou aqui em Goiânia. Muito obrigado, antes de mais nada. Não, eu que agradeço a oportunidade de conhecer e de participar de um evento junto com você. Ah, isso é. Essa galera é maravilhosa. É bom demais, isso é muito gostoso. Muito bom. Eu sei que eu sou gostoso, obrigado. Posso mostrar a sua mesa? Por favor, amigo. É uma honra, é um prazer. Olha a mesa aí dele, gente. Essa mesa aqui, esse lado da mesa não tem venda, né? Isso. A venda é só ali. Isso aqui é só coleção. Isso, exato, né? Olha o que o cara tem aqui. Um Fiat 147, que era uma ambulância. Isso aqui, ele fica indo pra frente e pra trás, pra um lado e pro outro. Ele tipo, é loucão, né? Isso aqui é de 1970, 80, não é? Exatamente. Inclusive, eu tive um desse aqui quando era pequeno. Ele tá até quebrado aqui, não me importo. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, cinco anos atrás, participando de um encontro na garagem do Robson, eu tive o prazer de conhecer o Guilherme Junqueira. E hoje a gente participa do mesmo grupo. E eu tentei comprar dele de todas as maneiras. Não quis vender de jeito nenhum. Ah, tem até, não quer vender. Aí o ano passado realizamos um encontro de transformadores lá no meu escritório. E hoje que eu fui contemplar. Ele te deu isso aí? Me deu de presente de aniversário. Caralho, esse cara conquista, esse cara conquista. Esse aí chorou. É o chorão aqui de Goiânia, esse cara aqui, ó. Ah, isso aí, sabia que você ia mostrar. Como não chorar quando o cara te chega e te dá um presente desse aqui? Ele chorou, cara. Como não chorar? Eu tinha que ter filmado essa hora. Chorão. Você viu? Você viu essa reação? O cara chorou. Ele tá tirando o sarro aqui porque ele viu, cara. Chorou demais. Trouxe uma Lambo igual a que tinha aí ontem, de verdade. Exato. E olha, esse aqui eu trouxe escondido. Quando a minha mulher vê, ela vai brigar com ele. Porque essa Lamborghini... Quem tá vendo que o molequinho aqui veio hoje, abriu e fechou umas 10 vezes, você ficou bravo. Eu pensei na minha mulher, porque essa Lamborghini é dela, né? Deixa eu terminar a mão, senão o resto tá aí, vai. O cara é o rei... Não, deixa ele ficar, deixa ele ficar. Ele é o rei dos Green Machine aqui, né? Cara, eu sou apaixonado pela Green Light. Gente, então eu sempre dou prefeito de procurar uns Green Machine que acaba valorizando, né? Inclusive tem até uma garagem. É, ele falou que ele é o cara que tem a única Green Machine garagem aqui no evento. Mas antes de mostrar a garagem, Murilo, posso mostrar um carro que é bastante especial pra mim? Claro, mostra aí, velho. Chevrolet Belém. Essa miniatura, a sobrinha da minha esposa entrou na igreja com essa miniatura nas mãos e as alianças no porta-malas. Ah, o pessoal começou a dar risada... Ô, você vai falar isso no vídeo, vai virar moda, velho. Já, vai. Mas é o negócio, tem gente que toca violão, eu simplesmente aluguei um carro antigo e eu pensei, não, peraí, se eu for casar no Belém de 955, por que não ter a miniatura do carro que eu sempre tinha no casamento? Ele tá aqui até hoje. Então ela entrou de daminha com a miniatura na mão e com as alianças aqui atrás? Dentro de porta-malas, exatamente. E essa aí não tem valor? Não, não, essa aqui é um valor sentimental. Não vai chorar, hein, meu? Não, não choro. Vai chorar. Vamos ver aqui, ó, a coleção dele. Tem o do Brian, a miniatura do Brian, tem Simpsons, tem Scooby-Doo, tem o Opalão. Essa miniatura é a pessoa mais linda da coleção, velho. E detalhe, olha o detalhe. O que que tá escrito ali? Para o melhor barbeiro de Goiás. Para o melhor barbeiro de Goiás. Quem que te falou isso? Cara, aquele rapaz que tem um canal no YouTube muito famoso, um tal de MG Minis aí. É, na verdade, esse cara aqui, ó, eu até contei para minha esposa aí, sabia? Eu falei assim, Marina, eu tô indo para Goiás, os caras tão querendo cortar meu cabelo de graça. Foi esse cara aqui, ó. O lugar certo, cabelo, barba. Não, chega, 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 chega. Tá bom, né? Vamos ver a pesadinha aqui. É. Esse fusquinha aqui é raro. Ele tem essa garagem da Green Light, que vinha numa caixa, vinha naquela caixa, e ele pegou e tirou uma Green Machine. Eu não sabia que essas garagens também existiam Green Machine. Vivendo e aprendendo, né? Aprendi com o Barba. Eu fiquei emocionado, porque pra mim foi surpresa. Eu entrei no escritório do amigo pra buscar uma miniatura. Quando eu vi a garagem, eu falei, não, vou levar também. Tinha duas, peguei uma e levei. Mano, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou mostrar aqui a sua parte de venda agora. Me falaram que dentro da loja ReHap desse shopping tem uma coleção de miniaturas, é verdade? Não, não é uma coleção de miniatura, é um negócio que não tem como explicar. É só venda. Será que vale a pena mostrar pra galera no vídeo? Nossa. Então, eu vou fazer o seguinte. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar o que você tem de venda ali, que eu não tinha mostrado sua mesa ontem. Ok. E eu vou atrás do dono da coleção. Ok, perfeito. Pra venda eu trouxe pouca coisa. Mas vamos ver, deixa eu ver. Só pra pagar a gasolina de volta. Só pra pagar a gasolina. Coloquei esse preço que é pra não vender mesmo. Não, é pra vender. Vai vender esse preço. O preço oficial acho que era R$300,00 ou R$450,00. Eu na pré-venda peguei por R$260,00. Top. Então, aí tem Alimic, hein. Você sabe a história daquele Maverick ou não? Esse Maverick é um de ferrado. Parece que ele apareceu no salão da Icast 1,003. Um. Então, da Icast 1. A pessoa comprava duas miniaturas. Esse Maverick aqui, você tá vendendo a R$130,00. Esse Maverick aqui no eBay, ele chega a custar R$40,00, R$50,00, sabe disso? É limitado em 1.500 unidades. Tiger Wheels, super detalhado. Olha o volantezinho de madeira lá, você tá vendo? Volante de madeira, coisa mais linda. O cara ia no salão da Icast 1. A gente conseguiu um patrocínio dessa marca pro salão da Icast 1. Essa Liberty Promotion. Só pra quem não tá sabendo, eu tô contando aqui no vídeo. E a pessoa comprava... Põe ele de volta pra gente, por favor. Aliás, virem ele atrás rapidinho. Olha como é legal a embalagem dele. A pessoa comprava duas miniaturas oficiais do evento. Que era a Kombi T1. Aliás, T2. Comprava a camiseta do evento. Levava inteiramente grátis aquele carrinho. Você sabia disso? Não sabia. Pois é. Aqui, a do... Como que você conseguiu isso aqui? Oi? Como que você conseguiu essa daqui? Na verdade, essa aqui nem minha não é. Essa aqui é do André Fleury. Ah, ele foi com a esposa e ele conseguiu. Tá vendo essa aí? Essa aqui. Quanto? Não tem certeza. Não tem certeza. Tá bom. O cara é fã das miniaturas do São da Icast. Aí, o que mais tem na mesa dele? Ele é fã de green light, né? Então, tem bastante green light. Green light de filme e tudo mais. Top sua mesa, mano. Olha que legal esse aqui com o motinho, cara. Bem top esse aqui, velho. Que da hora. Barbá, eu queria só agradecer de verdade pela hospitalidade que você me deu aqui, velho. Sempre, sempre. Muito obrigado eu por fazer parte disso. Obrigado por você estar aqui. Vi de tão longe pra poder nos prestigiar no dia de ontem e no dia de hoje também. Isso é muito importante pra nós. Vamos fortalecer o colecionismo aqui no Centro-Oeste. Quero ver você lá no salão da Icast, meu convidado. Eu vou. Eu faço questão. Faço questão. Bora. Vou achar o dono da coleção agora. Maravilha. Olha, o cara tá agora aí, ó. Customizando direto do evento. Ele que é o dono da parada toda aqui, hein? Trocando rotinha aqui da sequência. Ô, André, deixa eu falar. Muito da hora você tá customizando do nada assim no evento. Você fez uma Lamborghini ali que eu até mostrar no vídeo depois. Mas, André, você como proprietário da loja ReHap, responsável pela organização desse evento aqui, esse final de semana. Me contaram que você tem uma baita coleção de miniaturas 1x64 dentro da ReHap. É verdade? Verdade. Verdade. Bora lá? Você quer mostrar pra nós? Quero. Bora lá. Bora então, rapaziada. A gente veio aqui mostrar. Eu tava indo pra loja do André. Cadê a Lamborghini que ele customizou ali na hora? Quem sabe faz ao vivo. É uma Majorette. Ele trocou as rodas e pintou um escape, né? Ele falou ali pra mim. Fez, ó. Um detalhinho. Um detalhinho do retrovisor também. Ficou nervosa essa daí, hein? Ficou bonito, hein? E aí agora vai pra esse expositor mais bonito ainda. Eu já falei pra esse cara. Ele sabe fazer muita coisa bonita. Só ele que não é bonito. Valeu. Vou lá mostrar a coleção desse. Já viu a coleção dele? Eu já, já. É da hora? Ó, fica. E o evento foi bom? Maravilhoso. Então é isso. O evento foi fora do comum. Vou lá mostrar a coleção dele. Valeu. Então aqui tá a sua coleção, André? Aqui, ó. É essa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mas essa aí é só o refugio, tá? Só o refugio? É. Então tem mais que isso? Tem mais um pouquinho. Aqui tem o quê? Três quadros de 7x15, são 120. Aqui é só o refugio. É, algumas aí. Algumas. Olha, já tem umas Porsche aqui. Então olha que Porsche top. Isso aqui dá uma isto raro, hein? Dá uma isto raro. É, raro essa daí. Tá, e por que você fala que é o refugio? É porque aqui... Ó, já tem a placa lá direita, cheia das plaquinhas, né? Na sua casa tinha aquela plaquinha, aqui também tem plaquinha. Aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Nossa, que coisa linda. Posso fechar a porta aqui? Pode fechar. Aí tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho aqui. Deixa eu fechar a porta aqui. Aqui são mais 900. Aqui tem 900. É. Vamos ver um pouquinho o que tem aqui. Rapidinho, ó. Da Telesp, Fusquinha. Ó, olha essa Porschezinha aqui, cara. Porschezinha aqui é... Que marca que a gente falou outro dia? É mini-champs, não é? Deixa eu ver aqui. Não, essa é mini-champs, não. Deixa eu ver. Não consigo enxergar. Vê aí pra mim, André, por favor. Pior que eu, hein, André? Deixa eu ver aqui, vai. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tem um pior que o outro, né? Ele tá ficando velho. Vou pegar meu óculos. Depois de muito custo, a idade chegando, auto-art. Qual é essa pedagoginha aí que você gosta? É, essa aqui é braba. Essa aqui é braba. André, você sabia que essa miniatura aqui, ela é RLC? É. E é uma miniatura que compensa muito comprar no Brasil e vender fora? É mesmo? Porque no Brasil você acha de R$150,00 a R$200,00, até R$400,00. Eu comprei por R$400,00 em Porto Alegre. Lá na América é de R$80,00 a R$200,00. Eu vou dar uma muita coisa assim. Tem muita coisa que compensa de lá pra cá também. Vou mostrar um pouco aqui. Você troca muitas rodinhas, né? Eu tô vendo que você troca muita rodinha. Troca. Das miniaturas. Ó, aqui, ó. Você trocou essa aqui do Fuscão. Troquei. Trocou até aqui do Hudson Hornets. Troquei. Mas essa é uma rodinha de Hot Wheels mesmo, original. Sim, sim, sim. Eu não sacrifiquei um pra pegar esse. Hudson Hornets. Agora essas rodinhas aqui. Aqui, ó. Trocou do Carmanguia. Olha essa miniatura aqui. Olha, isso aqui era um Maisto, né? Ficou muito bom, assim, com essa roda. Ficou. Essa roda é Aloy. Esse eu compro no Japão. Comprou no Japão. Olha o da Monais aqui. O que que é isso aqui que tá coberto? Deixa eu mostrar. Esse é o Carmanguia, ó. Carmanguia. Vem com a capinha. Esse Carmanguia eu tenho na coleção, cara. Ele é lindo. Mas você tem ele com a capinha? Eu tenho lacrado. Tenho lacrado. Ah, tá. Ele vem atrás. É, ele vem atrás, né? É. Eu sou louco pra fazer essa capinha, o projeto da MG Minis. Vamos ver o que mais que você tem aqui. Tem uma miniatura que eu vi aqui outro dia. Eu falei, ele não trocou a rodinha. Aqui, ó. Essa é mais lá. Aqui, ó. Foi essa. Não, não foi essa, não. Foi essa, não. Eu já lembrei qual que é. Ah, tá. Essa aqui é linda. Essa aqui ficou maravilhosa. Olha o que ele fez. Posso pegar, André? Pode. Ele trocou as rodas e ele pintou aqui, ó. Ficou muito melhor do que a... Porque ela vem com paraxoca amarelo. É. Legal. Olha isso. E aloe também, essa aqui, né? É aloe, mas essa aqui, ó. Eu coloquei um adesivo no amor de autorano. Adesivo de autorano. Porque é aproximada. E troquei com as rodas aloe. Essas aloe é absurdo de... Olha o Matchbox aqui que você colocou. Roda de Hot Wheels. Roda de Hot Wheels no Matchbox. É. É a salada, né? Olha isso aqui. Olha essa roda aqui, pegando até os Brembo ali. Olha, essa é o... Nossa, essa ficou muito legal, cara. Essa ficou muito legal. Fiz até um paraxocão atrás aqui, ó. Deixa eu ver. Não tinha visto. Olha lá. Show. Aqui o Vovorola, né? É. O Vovorola ficou com essa roda aí até... Socadão. Socadão. Aqui, ó. Aqui, essa daqui aí também. Olha. Essa Ferrari ele trocou. Ficou muito melhor. Olha essa Ferrari aqui, essa... É a Berlinetta essa daqui, né? É a GTB, não é? Não sei, cara. Eu sou péssimo de nome de Ferrari. Ah, essa já não é. Essas duas aqui já são mais... Essa aqui você trocou também. Não, o cara trocou de vários. Aí tem Supers. Ah, e tem um detalhe. Tem Supers. Comprei dois desse aqui hoje no seu encontro. Esse aqui é outro carrinho que compensa comprar no Brasil. Aqui, ó. É. Comprei essa mesa, né? Esse é o seu, ó. É. Você comprou. Eu comprei... Eu paguei R$100 nesse carrinho. Putz. Sabe por quê? Ah. Sabe quanto vale esse carrinho lacrado na América? Quanto? Chuta. Uns... R$100? Mínimo R$100. Já havia até por R$150, R$200. Você sabe por que essa miniatura... É R$100 aqui? R$100, quase, ó. É a mesma. Até a sua tá a luz. Isso aqui era a miniatura quando a Hot Wheels RLC veio pro Brasil em 2011. Essa miniatura havia no kit. Deixa eu te falar o que eu fiz aqui. Tem muitos aqui. Eu comprei essa aqui e era caro. Caro sim. Essa daqui você tá falando. É. Por que que essa aqui veio parar aqui e existem algumas rodinhas dela que eu arranquei a rodinha dessa aqui pra pôr em algumas outras? Ah. Porque eu não sabia que essa aqui tinha esse valor. É. Quando eu comprei pra loja, ficou muito tempo aí sem girar. Aí como não girou, não perdeu. Você pegou pra você. Eu peguei pra mim e arranquei a roda. Não, tem uma aqui que você fez isso muito sem saber. Sabe qual é? Essa aqui, ó. É. Essa aqui, ó. Ele não sabe. Eu falei pra ele. Essa aqui é a Bugatti Mystery Car. Né? Raríssima. Caríssima. Ele foi lá e arrancou as rodas. Tudo bem que você melhorou muito a miniatura, né? É. Botou uma loja. Você melhorou muito a miniatura. Ó. Essa aqui, ó. É uma ista horrorosa. De feia. Olha como ela ficou bonita. Melhorou demais. É. Mudou, cara. Mas, André, posso falar? Esse eu botei na folha. O que importa é a sua felicidade na hora de colecionar. Sim. Isso aqui te faz bem. Posso falar? Ficou muito melhor as miniaturas assim com essas rodas trocadas. Do que... Olha essa daqui. É. Do que... Olha esse. As originais. É. Não. Ficou top, velho. Tem várias. Tem 900 miniaturas aqui. Olha essa miniatura rara pra caramba, cara. O Eclipse do... É da Racing Champions aí, né? Esse não. Esse aqui, na verdade, ele é um Hot Wheels. Ele é um customizado. Ah, esse é customizado? É customizado, é. Ó, até esse aqui eu troquei roda. Essa aqui é uma da... Ah, deixa eu te contar aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é uma atômica, né? Que a roda vem muito feia. Sim. E sem esse Frause aqui, eu pintei, cara. Eu fiz um fundo preto e... Sério? É, sério. Olha como... Ele não vem, ele vem liso. Não vem, ele vem liso. Ô, André, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho, cara. Viva. Você que organizou esse evento, quero primeiramente te parabenizar. Obrigado. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz de ter vindo pra Goiânia aqui conhecer vocês, conhecer sua estrutura. Antes de eu finalizar e a gente começar a falar aqui, eu quero só mostrar. Fica meu dedo aqui. Olha isso aqui, ó. De boizão, cara. Olha isso que ele tá doido. Ali tem mais 150 miniaturas, então tem 900 na parede, 150 aqui e mais... 360 lá na outra. O que que eles vão ver? Tem umas coisinhas bacanas aqui, ó. Esse Fórmula 1 da Kiyosha, ó. Ah, o cara é brabo, né, velho? Não, olha aqui a do chefe. E essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Memorial. É, eu comprei lá em Nova York e isso parece que eu tive notícia, não sei, que é só vendido no museu lá em Nova York. Nossa, olha essa Porsche aqui, cara. Olha essa Porsche. Tem várias, né? E essa aqui também eu acho lindo, ó. Deixa eu ver. Cal Sonic, Nissan, denso. Umas miniaturas raras aqui, hein, velho? Isso aqui já é do set novo, ó. E eu troquei as rodinhas. Olha a diferença que deu no carro. Ah, é o Mainline Nova, né? Essa daí. Olha a diferença que deu no carrinho. Ela ficou muito boa, cara. Ficou muito boa. Pintei o furorzinho. Não, cara. Fala aí. Você tá... Isso aqui você comprou no salão? É, isso aqui, ó. Eu tava lá no primeiro dia do salão do Die Cash, lá em São Paulo, no mês passado. E aqui tava guardado, bem... Num lugar bem baixinho. Ela é uma Hot Wheels. Olha que lindo isso aqui. Linda, é. É Hot Wheels 100%. Isso aí. Pagou caro? Cara, acho que eu paguei 50 reais. De graça. De graça. André, vamos aqui finalizar aqui, rapidão. Você fez esse evento espetacular. Obrigado pelo convite. Conte. Não sei se eu te ajudei em alguma maneira ou não. Deu mais. Mas saiba que toda vez que me convidar e for da sua vontade, eu venho. Boa, obrigado. Eu gostei demais do seu evento. Eu gostei demais do carisma, da recepção das pessoas. Você e sua esposa, a Márcia. Um abraço pra Márcia. Um beijo pra Márcia. Eu não posso mandar beijo pra sua esposa, né? Vocês colocaram sangue aqui, cara. Sim. Paixão mesmo. E eles, pessoal, olha o que aconteceu. Todo mundo sabe que tá muito complicado o mercado no Brasil. Não só a Receita Federal, que já tá em greve há vários meses. Sim. Muita mercadoria parada nos portos. E tirando a distribuição de brinquedos, tá muito ruim. Tá. Esse cara colocou muita grana. Trouxe atores. Trouxe cosplayers. Trouxe carros. Patrocinou pra eu estar aqui. Sim. Trazer esse vídeo pra vocês. E o cara do desexpositor, ele praticamente não cobrou nada. Ele cobrou um valor, assim, só pra falar, ó, os caras tiveram um custo. Sim. Então esse cara investiu muito pra tá aqui. E a loja dele, lógico, é um business, né? É um negócio. Sim, claro. O cara tinha que ter um retorno financeiro, né? Só que não chegou produto do nicho colecionável, do nicho Hot Wheels, pra ele atender esse evento. Então, nesse sentido, ele perdeu muito. Eu sei o que é isso. Eu fiz um evento sem ter miniatura. Então, a mensagem... A ideia, só te interromper, a ideia era, se eu tivesse comprado, ter as caixas de Hot Wheels pra gente abrir... Ah, a gente ia fazer barulho demais aqui. Mas, infelizmente, a gente ia trazer gente de fora pra participar, explicar o que tá acontecendo, gravar vídeo, sabe? Mostrar pro pessoal o que é um super, o porquê disso. A gente não conseguiu fazer isso. Esse era o combinado inicial. Sim. Então, por isso que é foda, né, cara? O cara investiu tudo e não conseguiu recuper... Não sei, né? Eu tô já belhudo aqui. Mas eu acredito que, no questão colecionável, você provavelmente não investiu, não recuperou o que você investiu, porque não chegou o seu produto. Exatamente. Então, isso é muito... Por que eu tô te falando isso? Por que eu abrangi esse assunto aqui? Eu não quero que você desanime. Não, de forma alguma. Porque você fez um excelente trabalho. Obrigado. Gostei muito de ter gravado na sua casa. Obrigado. Obrigado pela hospitalidade. Obrigado. Gostei muito de conhecer aqui a sua história, da sua esposa. A esposa do cara dá um trampo, velho. É, ela ajuda bastante. É lá mandar nele. É, isso... Toda esposa manda. Garanto que a tua manda em você também. É, você não precisava falar em vídeo, né? Tem jeito de esconder, isso é natural. Obrigado. Tamo junto, cara. Obrigado. Pessoal de Goiás, muito obrigado pela recepção. Pessoal de Brasília que veio pro evento. Pessoal de Caldas Novas que veio pro evento. É, vem muita gente... Aqui de Goiânia que veio pro evento. Brasília. Pessoal de Minas que veio pro evento. Minas. Pessoal do interior de São Paulo que veio pro evento. Do Acre. Do Acre. Eu conheço a primeira pessoa do Acre que eu conheci na minha vida. Ela veio do Acre, de São Paulo. Então, cara, continue, continue. Não, não vou parar. Não vou parar. Valeu. Aliás, o Murilo é o meu incentivador. Olha lá. Por conta dele. Isso é verdade. Já falei isso lá no Salão da Cash. Eu incentivo você, você me incentiva. Isso, boa. Tá bom. Vai dar o MG, que é Murilo Dianetti. E já teve um comentário, alguém comentou lá. Eu sou o André Gustavo, eu te falei ontem, né? Então ficou AG e MG. Olha lá. Já dá uma dupla de talento. É. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, sente o dedo no botão de curtir. Comente. Deixa seu comentário, que é muito importante pra gente a sua interação. O André tá viciado nos comentários. Ele tá vendo todos os comentários no vídeo dele, que eu gravei na casa dele, nesse vídeo. Enfim, de verdade. Quero só deixar um abraço pra todo mundo. Espero voltar aqui em breve. Vai aparecer mais dois vídeos pra vocês na tela. Eu volto amanhã às 8h15 da noite. Tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau.